Oi, meu nome é Tainara Schmitz, eu sou formanda do curso de produção em mídia audiovisual da Unisc e fui diretora da websérie MED. E eu vim hoje aqui no programa Laboratório para contar para vocês como foi a produção desse trabalho. A websérie MED conta a história de três mulheres, Marcela, Anette e Diana, que elas têm vontade e desejo por vingança por alguma coisa que aconteceu na vida delas. Para elas é um sentimento que move realmente a vida e a história das personagens, então você acompanha o fato delas buscarem muito por isso e elas têm suas motivações pessoais e obviamente aquelas causadas por coisas internas e as externas influenciam bastante também. São três mulheres diferentes que não se conhecem, o universo é o mesmo, mas elas não têm ligação de fato, mas a motivação é a mesma e esse desejo por vingança e justiça também é um senso comum delas, é bem forte. A seguir você vai acompanhar o segundo episódio da websérie MED, Anette, e depois eu volto para contar como foi produzido. A seguir você vai acompanhar o segundo episódio da websérie MED, Anette, e depois eu volto para contar como foi produzido. E aí O que é isso? O teu irmão vai estar lá hoje? E por que não estaria? Ele está namorando? Pensei que talvez pudesse passar o dia com a fome da menina Minha mãe morreria de desgosto caso isso acontecesse Já comprou o presente do teu amigo secreto? Comprei Mas eu não te vi sair nesses últimos dias Comprei ontem enquanto você dormia no sofá Me passa um pouco da tua margarina A minha acabou É manteiga Dá não é mesmo? Não dá A manteiga é de origem animal Feita da nata do leite batido A margarina é de origem vegetal E passa pelo processo de hidrogenação É muito mais prejudicial à saúde Então me passa um pouco da tua manteiga É sem sal? Não tem importância Quem mais vai estar lá hoje? Os de sempre Todos eles? Uhum D'endolo E tem enfim Aенный Deixar O É É E A A Quem O Ele O O O O Oi mãe Sim, sim, já estamos saindo Tá, tá, não vou me esquecer, pode deixar Já estamos separados Daqui a pouco estamos chegando, tá bom? Um beijo Plínio Já estou pronta, vamos? Você vai assim? Vou Mas vê se pelo menos não esquece o teu presente Tô curiosa pra saber o que tu vai dar pro teu amigo secreto Porque nos últimos anos, hein, surpreendeu a todos negativamente Não Um ano, uma caixa de lenços pra vovó No outro, um espanador pra minha irmã E ano passado, um livro do Santo Agostinho pro meu sobrinho Santo Agostinho foi um grande filósofo, um dos maiores da história Plínio, o menino tem 11 anos Me diz que criança de 11 anos lê Santo Agostinho Eu tenho certeza Que o pessoal passa o ano todo Rezando Pra que não seja você que tire eles no amigo secreto Não se preocupe Esse ano eu caprichei Só imagino Eu não entendo por que eu tenho que continuar indo na casa dos seus pais Porque somos casados E enquanto estivermos casados É assim que vai ser Anete, é você Que bom que você veio A mamãe já tava preocupada Ela é muito traumática Vem, entra Boa noite, Plínio Olha aqui Chegou Boa noite 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 E eu me apresentei como doutor Hoffman. O pai dela preza muito por esses títulos profissionais. Ganhei o sogro e já não aperto de mão. O ano que vem, traz ela para passar o Natal aqui. Na verdade, eles estão tentando me convencer a passar lá. Você faz isto? No outro dia te tiro do testamento, tiro zero. Como que vão as coisas entre você e o Plínio? Uma merda. Sério? Sim. Tenho pena de você. Não sinto a pena. Pelo menos ele não me incomoda. Nossa situação já tinha sentado com a mamãe e conversado com ela e explicado as coisas para ela. Não tem como, Ingrid. Imagina, ela morreria de desgosto. Enquanto ela estiver viva, a gente vai continuar casada. E tu e minha irmã, como estão? Bem? Imagino. Não sei se eu já te falei, mas ela era uma das garotas mais cobiçadas da escola. Nunca me falou. Pois fique sabendo. Se eu fosse tua, daria mais valor para tua esposa. Sabe que eu não sei até hoje que ela vinha em você? Já pensou em separar? Nunca. Eu não queria estar na pele da Nete. Nem eu. Hã? Queria que tu estivesse na pele dela. Atenção, todo mundo pega seus presentes, vamos fazer o Amigo Secreto. Vem, crianças, chega de bagunça. A minha amiga secreta foi criada nos melhores modos da família tradicional. Cresceu uma menina forte, com princípios sólidos. E apesar de às vezes ser estrambalhada, continua sendo muito especial para mim e para todos aqui presentes. Me deu netas maravilhosas e tem a mãe mais linda do mundo. Ingrid! Obrigada, mãe. Ai, que lindo. Obrigada, mãe. Coloca pra mim, tem uma. Vamos subir. Pode, sim. Pode brincar? Pode, deixa. Vamos lá, mas não saio de dentro de casa, ok? E bom, dando continuidade, então, ao Amigo Secreto. O meu Amigo Secreto é uma pessoa com quem eu não tenho muito contato. Ele faz o tipo meio quieto, não dá muitos sorrisos. Mas, enquanto estiver fazendo a minha irmã feliz, ele é bem-vindo na família. Lílio! Sim. Espero que goste. Segura pra mim. Obrigado. Bom, a minha amiga secreta... Yes! Ela tá cada dia mais em forma. Faz exercício todas as noites até suar. Sei disso que ela mora comigo. E esse presente é pra ajudá-la em suas tarefas noturnas. Anete! O que será? Pai, Anete, mostra que sapato que é. Experimente, querida. Se não servir, podemos trocar por um tamanho maior. Pode deixar, amor. Fora não vai. Se não servir em mim, experimentamos em você. Toma! Deixa eu se esquecer. Espera. Deixa eu ser feliz. Deixa eu ser feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, você assistiu o segundo episódio de MED, Anete. O que achou? Depois do intervalo eu venho contar como foi produzido. A Obsérie MED foi produzida por mim em função do projeto experimental da universidade no primeiro semestre de 2018. O projeto contou com a minha direção, a direção de áudio do Rodrigo Severo, o roteiro do Jim Carboneira, que as histórias são adaptações de três contos dele, e a produção da Pamela da Silva. Mas a gente contou com muita gente ajudando, né? Não se faz audiovisual com quatro pessoas, basicamente. A gente teve muitos parceiros, tanto com patrocínio, quanto com pessoas para trabalhar mesmo, onde obra, cinegrafista. Na edição, acabei pegando mais sozinha com o Rodrigo e tudo mais, mas outras coisas a gente teve muita ajuda de muitas pessoas. A direção de atores foi minha, no geral, assim. Mas a gente sempre contava com dicas, ou mesmo no segundo episódio, como vocês viram, o ator Cássio, que faz o Plínio, ele é ator de teatro, então a nossa relação com ele foi muito mais tranquila, assim. A gente teve algumas reuniões antes para decidir sobre como eu queria que ele interpretasse o Plínio, e ele tinha uma visão muito boa já sobre o Plínio, eu não tive que interferir em muita coisa, assim. Ele e a Daya, que interpretou a Anete, se deram extremamente bem, fizeram um ótimo casal, ficaram muito amigos, assim. A gente teve algumas confraternizações também, é importante destacar também que os contos do Jim eram todos masculinos. Os personagens principais, que eu vou espirrar agora, peraí. Eu acho muito importante destacar que os contos do Jim eram todos com protagonistas masculinos. E a pedido meu, assim, a gente virou bastante amigos, eu sou uma grande fã da escrita dele, tem alguns livros. Eu entrei em contato e tudo mais e escolhi os contos. Ele escreveu o último, na verdade, para a websérie, mas é um conto dele. Eu pedi para ele transformar esses contos, esses protagonistas, no caso, em mulheres. Porque a minha ideia inicial sempre foi dar essa voz. As mulheres também podem ter esse sentimento de vingança. Na verdade, principalmente elas podem, porque a sociedade está aí para sempre botar a gente para baixo, e fazer injustiças com a gente, então eu achei válido as três serem mulheres. E isso deu uma... fez médio virar uma coisa sólida. Tu consegue reconhecer o estilo, mais ou menos a mesma escrita do Jim. Eu posso falar um pouco sobre cenografia, que no episódio que vocês viram, a casa foi emprestada de uma amiga minha. Então a gente teve que construir esse ambiente natalino, já que o episódio se passava numa festa natalina, né, durante o Natal. A gente levou muitos itens de decoração para lá, luzes. Levamos algum tempo também para montar, acho que só umas duas horas foram só para montar o cenário. Mas depois organizar onde a gente ia fazer cada coisa, porque a gente usa várias partes da casa nesse episódio. E foi muito legal, porque eu nunca tinha trabalhado com cenografia assim, tão a fundo, de realmente transformar um local para fazer uma gravação. Na direção de fotografia, a gente optou por tons mais quentes, cores mais saturadas, porque além de ter um conceito dessa coisa de raiva e sentimentos reprimidos, e essas coisas sendo colocadas para fora, e tudo muito passional, carnal na websérie, vai muito de uma estética que eu gosto. Eu sempre trabalhei com cores saturadas, a minha edição e correção de cores sempre foi muito puxada para esse lado. Eu acho que é muito de referências, de coisas que eu gosto e assisto. A gente tem algumas câmeras em primeira pessoa, no primeiro episódio principalmente, que acabaram sendo soluções para problemas, na verdade, porque a nossa atriz ficou doente por uma semana inteira, e a gente precisava daqueles dias de gravação, acabamos gravando com o ator e usamos a câmera como primeira pessoa. Aí depois fizemos as locuções com ela, os offs, né? Quer uma bala ou uma água? Não, não. Obrigada. Eu só preciso da minha cama. Viagem cansativa, então? Bastante. Infelizmente, o Rodrigo não pôde estar aqui, ele fez toda a direção de áudio da websérie. Oi, eu sou o Goku. Mas assim, a captação foi muito bem feita. A gente levou bastante tempo para gravar até, para fazer tudo perfeitinho. Algumas coisas foram adicionadas na pós ou mexidas em volume e tudo mais. O terceiro episódio mexe bastante com o som, justamente pela captação não ter sido feita. São poucas as falas no terceiro episódio, e ele trabalha muito o som com ruídos e música. Ah, é importante lembrar também que a gente tem toda a trilha sonora de média original, produzida pelo Rafael e o Ivan Moura, que são dois irmãos, muito amigos meus. Cada música é exatamente feita para aquele episódio e para aquele momento que ela foi colocada. Isso é muito legal de citar, porque são poucas as produções que tem isso, e a gente contou com essa enorme ajuda dos meninos, assim, que foi incrível. Eu amo as músicas. E eu acho que encaixaram perfeitamente. Como em muitas produções universitárias, o nosso orçamento era bem baixo, e a gente teve que se virar de alguns jeitos. Então, alguns coadjuvantes eram amigos, até mesmo personagens principais, e os segurantes também. Inclusive, a minha mãe participou da produção. Ela é a mãe da Anete, né? Você faz isto? No outro dia te tiro do testamento e te dizeram. A minha mãe tinha que gravar uma sequência de falas, assim, recebendo presente. E aí ela não lembrava das falas, e eu dizia uma fala após a outra, tipo, ah, e a minha filha, assim, assim. Aí ela falava, a gente cortava. Daí não sei o que, ela falava, a gente cortava. Aí, tipo, no segundo episódio tem vários cortes, assim, porque eu tenho que botar a reação das pessoas, porque a minha mãe não lembrava a fala. Muito bom. A gente tem alguns problemas com... Não vou falar de problemas, desculpa. A gente não tem nenhum problema, meu anjo. Beijo. A nossa ideia eram três episódios interligados. Por mais que o MAD tenha esse mesmo universo, a nossa ideia de terceiro episódio era uma coisa completamente diferente. A gente chegou a gravar, teve uma diária de gravação. Silêncio, gravando. Um mês, dois meses... É difícil saber. Tá preso em mim pra sempre. Bom dia. Não, não, obrigada. Mas aconteceram algumas divergências entre a equipe e os personagens, digo, os atores. E acabou que não se... Não... A gente sentiu que não dava pra continuar aquele episódio. Então, com o cronograma bem apertado, a gente conseguiu encaixar o terceiro e último episódio, que ainda tá em pós-produção. E ele foi gravado todo, inclusive, em uma diária, o que é bem incrível. Foi uma diária cansativa. Então, a gente acredita muito que audiovisual é amor pelo que tu faz, é acreditar no que tu faz, mas muito de sentir, sabe? Se as coisas vão dar certo ou não, se as coisas fazem sentido naquela hora ou não. Também no episódio de Marcela, a gente teve alguma dificuldade com horários numa locação. A gente teve que trocar de casa, de quarto, assim, pra gravar, né? Porque, como eu citei, o nosso orçamento não era muito grande e as pessoas estavam de bom grado cedendo suas casas, suas quartas, enfim. E nesse dia deu o acaso da gente demorar um pouco mais, a equipe toda tava bem cansada, mas mesmo assim a gente continuou. Entrou a madrugada adentro gravando esse dia. E eu acho, sinceramente, que isso acabou não atrapalhando na interpretação das pessoas que deram, assim, a vida pra aquele episódio e todos os outros, na verdade. Todos foram muito intensos de gravar, assim. Não ruim, talvez alguns desconfortos, às vezes, mas a gente deu muito sangue, assim, e eu acho que por isso é tão recompensador ver MED pronto, finalizar MED, ver as pessoas assistindo, é muito legal e é muito gostoso de sentir essa sensação de trabalho feito, concluído e coisas sendo realizadas, assim. E esse foi o Laboratório da Unisq TV, com a websérie MED. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Posso falar uma piada? Não lembro nenhuma. Deixa eu pensar. Eu sei dançar funk. Não, brincadeira, não bota isso. Oi, oi, gente! No vídeo de hoje a gente viu como participar de um laboratório. E aí a gente ficou por aqui mesmo, porque eu não sei mais evitar ninguém. Beijo! Paz! E aí a gente ficou por aqui mesmo. Obrigado.